A família da professora Eliane tem receitas tradicionais de Páscoa. Bacalhau desfiado, bastante azeitona, pimentão vermelho, verde, amarelo, batatas, muito bem feito, com requeijão gratinado. Essa é a minha receita, tem a da minha mãe que é ao fogo, afogado, molho e todo. E nos dois pratos, um ingrediente não pode faltar. Azeite, muito azeite, muito azeite para ficar bem saboroso. E um dos melhores lugares para se comprar azeite no Brasil é no mercado municipal de São Paulo, onde se encontra sabores e aromas do mundo todo. E quem procura azeite sempre tem uma forma de saber se o produto é de qualidade. Eu procuro um esta virgem, com menos acidez e eu gosto muito de português. Procedência, a origem do azeite, você tem que usar um azeite de boa procedência. Eu observo o rótulo, né, para ver a procedência, se é, eu gosto do azeite espanhol e a acidez. Eu gosto do extra virgem, quanto menos acidez, é o que eu compro. E quando o assunto é o controle de qualidade de produtos alimentícios, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento trabalha para facilitar a vida do consumidor. E com o azeite de oliva, não é diferente. A fiscalização feita o ano todo é intensificada nesta época, quando aumenta o consumo por causa da Páscoa. Só na primeira semana de abril, 243 mil litros do produto foram recolhidos em vários pontos do país, por suspeitas de fraude. Nos últimos dois anos, foram analisadas amostras de 214 lotes de azeites importados. 38% apresentaram irregularidades. 79% dos problemas encontrados tinham relação com a baixa qualidade do produto. Isso é uma fraude no bolso do consumidor. Mas que se for levada mais a sério, pode ser uma fraude que pode levar até a saúde do consumidor. As amostras foram coletadas em 12 estados e no Distrito Federal. De 140 marcas, 45 apresentaram alguma irregularidade. A fraude mais comum praticada pelas empresas é a mistura de óleo de soja com o azeite chamado lampante, extraído de azeitonas deterioradas ou fermentadas, que tem cheiro forte, acidez elevada e não deve ser destinado ao consumo. Os estados em que mais foram encontradas irregularidades foram São Paulo, Paraná, Santa Catarina e o Distrito Federal. Produtos de menor qualidade, que misturam, por exemplo, outros tipos de óleo, também comestíveis como óleo de soja ou óleo de menor qualidade, mas sob a rotulagem do azeite virgem ou extra virgem, estão em desacordo e são chamados de fraudes econômicas. O azeite de oliva pode ser classificado em três tipos. Extra virgem, com acidez inferior a 0,8% e virgem, com acidez entre 0,8% e 2%, ambos próprios para o consumo. E o lampante, com acidez superior a 2%, que para ser consumido precisa passar por refino. Para fugir das fraudes, o consumidor pode seguir dicas, como as que Francisco Dejane, dono de uma banca no Mercadão de São Paulo, sempre dá aos clientes dele. Olhar o rótulo, ver a origem do produto, se ele tem autorização do Ministério da Agricultura, se ele está liberado no Brasil, para venda no Brasil, e verificar a acidez do produto, principalmente desconfiar se o azeite for muito barato.